De volta ao vivo com o Magazine nesta sexta-feira e gente, agora a gente vai falar daquilo que toda mulher ama e não pode faltar em seu guarda-roupa, claro. Eu tô falando, sabe de quê? Fuga de Lula Jeans, é isso mesmo. Hoje você vai se apaixonar com o lançamento da coleção Fuga de Lula Divina. Gente, a coleção Divina, ela traz uma proposta desafiadora. Entregar uma peça básica, porém forte, desejada e glamourosa. E pra vestir a sua mulher, a Fuga de Lula selecionou os melhores fornecedores de matéria-prima, criou modelagens e lavagens que vão do amaciado ao de laver, com puídos, rasgados e processos a laser. E pra falar dessa novidade, eu vou chamar aqui o Jefferson Canto. Pode chegar, Jefferson? Ele que é o gestor aqui de negócios da marca. Seja muito bem-vindo ao Magazine mais uma vez, viu, Jefferson? E o Jefferson vai apresentar pra gente aquela coleção, né? Que se tornou aí um divisor de águas da marca, que chega pra atender um novo perfil de consumidor e que tá causando furor nas redes sociais, né, Jefferson? Com certeza. Bom dia. Realmente é um prazer estar de volta aqui no Magazine. E, acima de tudo, trazer uma coleção diferenciada, que a Fuga de Lula, né? Com o nosso stylist Gustavo Ribeiro, criou exclusivamente pra atingir um público consumidor diferenciado. E vamos começar mostrando as novidades. Vamos lá, então, Jefferson. Vamos chamar agora a primeira modelo, é a Thaís. Pode entrar, Thaís. Ela tá vestindo uma calça flare, né, com crópede. Olha só que linda, gente. Eu amei essa calça flare. Vamos falar um pouquinho dessa proposta, Jefferson? É, a proposta da calça flare da coleção divina, ela é uma calça que a abertura da perna, ela sai um pouco mais abaixo do joelho, né? Não deixando a perna muito aberta, alongando mais a mulher. E sem falar desse cinto, né, que vem compor... Pode virar, Thaís? Vem compor com a etiqueta, dando um tchan nessa lavagem índico, né? Gente, é muito lindo, né, Jefferson? E eu tô vendo que modela bastante o corpo, né? É, a modelagem também é um fator predominante no jeans, né? Se a peça não encaixar bem, né, a mulher não se sente confiável e segura. É, e o colete eu vi que tem um detalhe nas costas, que eu achei lindo. Legal, o colete é o colete crópede, né, da Fuga de Lula. Nath, numa peça de jeans não pode faltar um processo de lavanderia diferenciado. E a Fuga de Lula tá trazendo um dos processos mais modernos do Brasil, que é esse trabalho, ó, laser feito na costa. Vira de frente também, Thaís. Você vê que a marca também tá muito presente nos detalhes também, enriquecendo mais a peça, dando todo esse glam aí. E deixando a mulher linda, né, pra sair, pra ir em qualquer lugar, bem vestida. Essa coleção divina tá incrível, obrigada, Thaís. Vamos chamar então agora a próxima modelo, Jefferson, é a Audrey. Vem pra cá, Audrey, e vamos falar um pouquinho do look da Audrey. É, o look da Audrey tá aí, essa proposta dia e noite, né? Um look super despojado, com uma lavagem clara, manga longa, né? Que, na verdade, é uma macaquinha, camisa, manga longa, lindo, nesse tecido leve que a Fuga de Lula traz da Santista. Que foi criada também pelo estilista Gustavo Ribeiro, né? Criado pelo Gustavo Ribeiro também, que tá com a gente já há 12 anos, que já faz parte dessa construção da marca aqui em Manaus. A costa também traz uma etiqueta, uma etiqueta também caramelo, que é uns tons que tão vindo muito forte na coleção, né? E assim, a modelo fica firme, confiante, dá a ela liberdade, né? De chegar em qualquer lugar, bem vestida. Tanto no dia, quanto à noite, né? Agora, Jefferson, a gente vê, né? Que a lavanderia é a vida do jeans. Nossa, gente, eu já me apaixonei de novo, viu? Amei esse macaquinho, a coleção divina tá linda. Tem mais, né? Claro, tem mais. Obrigada, Audrey. Vamos chamar a próxima modelo, que é a Kedma. Chega pra cá, Kedma. Olha só, um vestidinho lindo, jeans. Então, aqui é um vestidinho básico, porém, com esse detalhe do cinto, que acentua mais a cintura, né? Definindo mais a silhueta da mulher. É um cinto que, se você ver, é uma peça de alfaiataria, uma peça feita com bastante cuidado. Poucas peças também são fabricadas nesse modelo, porque é uma peça muito trabalhada, diferente de uma calça, né? E a lavagem também, dando esse tchan aí, esse padrão médio na peça. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Gente, olha só, Jefferson, eu amei. Olha até o detalhe do zíper, gente. Olha o acabamento, realmente é uma peça, né? De alfaiataria aí, que é linda, que tem uma proposta nova aqui da coleção divina da Fuga de Lula. O detalhe do cinto também é lindo. Nossa, tá incrível, viu, Jefferson? Tô apaixonada já por essa coleção, gente. O que é bacana é que todo mundo tá adorando a coleção que foi lançada agora, sexta-feira, na loja, com evento. E a gente quer trazer essa proposta nova pra você, que conhecia a Fuga de Lula num outro formato e agora vai poder usar essa roupa básica, linda e glamourosa. Vamos continuar, então? Vamos chamar, então, o próximo look? Obrigada, Ked, mas vamos chamar a Gisele, né, que é a próxima modelo. Pode chegar pra cá, Gisele. E olha que linda essa chemise que ela tá usando. Então, essa aqui é aquela tradicional, né, peça que toda mulher não pode deixar de ter no seu guarda-roupa também, tá? Essa chemise manga longa, padrão, uma lavagem padrão mais clara. E o detalhe dela é esse cinto também, né, Nath? Dá todo um charme, né? Acentua, é. Pode virar, por favor, pra câmera, né? Acentua um pouco mais a cintura, definindo a silhueta, deixando a mulher forte, imponente. Você pode usar também ela com a manga dobrada, né? Puxar um pouco a manga pra ficar também. E a mulher adora, né, Jefferson? Porque, assim, o tecido desse jeans, gente, é muito leve, é muito confortável. E, além de tudo, é lindo. Onde você chegar, eu tenho certeza que você vai arrasar, vai fazer o maior sucesso, porque essa coleção divina da Fuga de Lula tá incrível. Uma coisa também legal que a gente tá trazendo nas peças que a gente trabalhou muito tempo com os metais no banho dourado, né, no banho brilhante. Hoje a gente tá trazendo um pouco esse metal fosco, né, um banho fosco, pra dar, assim, realmente esse chan de basic mesmo na peça, deixando a peça poderosa. Muito obrigada, Gisele. Agora, Jefferson, olha só, assim, eu gosto muito de viajar, né, eu visito lojas de diversos estilos, mas eu nunca encontrei, nunca vi, assim, peças tão lindas, gente, de uma só marca. A coleção divina, ela chegou mesmo. Obrigado. Pra conquistar e criar o desejo aí na mulherada, viu? Eu gostei tanto que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu falei com o Jefferson, assim, Jefferson, eu adorei essa coleção divina da Fuga de Lula e eu também quero uma peça. Aí o Jefferson, não, Nath, na hora. E aí, olha só, hoje eu tô aqui com jeans também da Fuga de Lula. Masquine. Pois é, olha só, gente, veste muito bem, olha só. Cosmédio. Tem também aqui, ó, o detalhe da marca, todo bem produzido, muito lindo, ó. Veste super bem, tô super à vontade aqui e me sentindo bem confortável com essa coleção, viu? Obrigado por prestigiar a marca. Vamos, então, chamar o look mais esperado? Vamos. Qual é esse look mais esperado? Quero ver, chega pra cá, então. Vem pra cá, então, né? A nossa próxima modelo, olha só. Esse quinto look realmente tá causando também... Para tudo, Jefferson, para tudo. Gente, que macacão lindo! Tá incrível esse macacão. Tá incrível. A proposta aqui é trazer, né, um macacão manga longa também, com a perna opcional, pode ser dobrado ou não. Pode virar, por favor. Esse cinto também como um acessório, enriquecendo mais a peça, dando esse trabalho todo atrás na peça. Olha a costa desse macacão. Gente, olha que detalhe lindo aqui. E é muito bom também pro nosso clima, né? Porque aqui em Manaus é muito quente, a gente sabe disso. E a mulher também se sente mais provocante, mais sensual. E também é uma peça dia e noite, né? Que você pode ir pra um lugar que está muito bem vestido, muito bem equipado aí com esse look, da fuga de look, esse macacão. Eu queria destacar também na frente, Nath, né, você verifica aí os bolsos. A marca também vem muito presente, que é uma característica da marca, né? Aqui, olha, o SL, a fuga de mula. A marca está presente nas peças, ela tem essa característica de mostrar, né, realmente pra que veio, do consumidor definir realmente o produto que está usando. E o importante de tudo é poder vestir bem, trazer uma modelagem que encaixa, que não sobra, né? E que dá esse conforto nesse tecido, nessa gramatura leve, né? Que é o jeans 100% algodão. É isso mesmo. Olha, muitas coisas lindas nessa coleção divina, né, Jefferson? Você está convidadíssimo a conhecer essa nova coleção da fuga de lula jeans, que vem aí com uma nova proposta, viu? Vamos chamar então aqui todas as modelos de volta ao nosso palco, pra deixar aqui, pra você ver bastante, direitinho, como essa coleção está linda. E você que está em casa, gente, eu tenho certeza que amou essa coleção da fuga de lula divina, né? Jefferson, então explica aí pro nosso telespectador como fazer pra se cadastrar e revender essas peças maravilhosas que eu, por exemplo, já estou encantada. Com certeza. Então, pra você ser uma revendedora ou um revendedor de sucesso da fuga de lula, você pode enviar agora um SMS grátis para o número 26510 com a palavra fuga e o seu nome. E você receberá todas as pré-informações pra se tornar uma revendedora ou um revendedor. Tem também o WhatsApp. Você pode enviar um WhatsApp que está aí na sua tela pro número 993525219. Ou se preferir, Nath, visitar a nossa loja que fica lá na Rua Rui Barbosa, centro de Manaus. Muito bem, gente. Fuga de Lula, a verdadeira parceria de sucesso. Muito obrigada, Jefferson Canto, trazendo aqui muitas novidades da fuga de lula jeans que eu estou apaixonada. Estou aqui vestindo, como eu já mostrei pra vocês também. Bom, e agora a gente vai aqui pro sofá. Sabe por quê, gente? Porque chegou a hora de falar do maior campeonato de peladas do mundo. Vem pra cá comigo. Estou recebendo aqui hoje Kid Mahal. Ele que é o coordenador do concurso de rainhas. Kid, seja muito bem-vindo aqui ao Magazine. Prazer te receber, viu? É uma alegria aqui. Ver essa movimentação do estúdio é maravilhoso. Estava com saudade. Oh, coisa boa. Estava com saudade disso. E olha, o Kid vai falar, gente, sobre o Peladão, né? Sabe por quê? Porque as inscrições encerram amanhã, dia 6 de agosto. Então, todo mundo tem que correr até a sede, né, Kid? Como é que faz? E o que é interessante falar é que nós já estamos com mais de 700 times em todas as modalidades do Peladão 2016. E assim, quem já pegou a ficha, tá tranquilo, eu tenho tempo de poder atualizar. Agora, quem não pegou a ficha de inscrição é até amanhã às 12 horas. Não vai ter prorrogação. Muito bem. Então, olha, prepara o seu time, prepare a chuteira, gente, porque vai começar o maior campeonato de peladas do mundo, viu? Tem várias categorias aí. Tem a categoria indígena, a categoria feminina, máster e adulto também, que é onde o seu time pode inscrever uma rainha. E como você tá vendo imagens aí, essas meninas, elas podem participar do reality show Peladão a Bordo, né, Kid? Agora, eu sei que tem muitas meninas que estão assistindo aqui o programa e tem muitas mães, muitas avós, tias, enfim, que tem ali uma neta, uma filha, que é muito bonita, né, e que quer participar desse concurso de beleza e tem que ter acima de 18 anos. Só que não sabe como se inscrever. Então, vamos falar pra quem tá em casa como é que faz, Kid? É muito fácil. Se você tem interesse em participar do Peladão, você vai à sede da coordenação, você vai lá, conversa com o Henrique, que vai estar, ou com o Arnaldo Santos, vai fazer um cadastro seu e colocar à disposição dos times. Ou então, você mesmo pode ir pra fanpage do Peladão, campeonato de peladas do Amazonas, bota a sua foto e, com certeza, times vão entrar em contato com você. Porque os times também estão atrás de você. Olha, tá vendo? Então, ó, você tem que correr urgente atrás de um time e os times também tem que ficar ligados aí nas redes sociais e lá na sede do Peladão também os times podem se formar, né, Kid? Porque tem muitas moças que vão lá na sede do Peladão atrás de um time, não pode perder, gente. A rainha do Peladão, a grande vencedora, vai levar pra casa um carro zerinho quilômetro e mais 25 mil reais, além, é claro, da coroa de rainha, né, Kid? Aquele momento único. Olha, e a gente fica vendo, por exemplo, a projeção que o Peladão, que o concurso de rei dá pras candidatas. Na golinha, vimos aqui no desfile da fuga de lula quem, né? Vários candidatos. A Thaís, a Kedman, então participam do nosso concurso e tem mudança de vida. E isso é que é importante. É isso mesmo. E esse ano, a abertura tem uma surpresa que vai servir de um ensaio, um programa piloto, que é a participação do súdito. Ih, Kid, surpresas, é? Surpresas, só que estamos negociando, conversando com o Arnaldo Santos, que deverá ter a participação do súdito das rainhas no desfile de abertura. Olha só, gente, em primeira mão aqui o Kid Mahal já contando algumas novidades do Peladão desse ano de 2016. Então você corre pra fazer a sua inscrição, gente, até amanhã, dia 6 de agosto. O endereço, vocês já sabem, né? É na rua Joaquim Sarmento, número 270 no centro, lá na sede do Peladão. Chegando ali por perto, na rua Joaquim Sarmento, todo mundo vai saber te informar onde é que fica a sede do Peladão. Kid Mahal, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Valeu, Nath, prazer. Obrigada. Bom, e agora vamos voltar pro palco, né? Porque hoje é sexta-feira, eu tava tentando ali ainda agora, aprender o passinho da cena, mas a gente tá difícil, viu? Tá difícil, eu sou uma negação, não dá certo não, viu, Alexandre? Ô, Alexandre, vamos falar aqui, pra quem tá em casa, você faz o convite agora pra quem tá em casa, pra curtir o festival de cirandas lá em Manacapuru. Sim, a gente reforça o convite, né? Pro dia 27, no sábado, a gente vai fazer as três apresentações, primeiramente diplomatizada, guerreiros muras e tradicional. A gente convida toda a nação lilás e branca, todo o pessoal, o povo de Manaus, com o povo de vizinhos também. A gente manda um alô especial pra nossa torcida, a fama, mandar um alô também especial pro Manacapuru. Ah, eu também quero mandar esse beijo pra Manacapuru. Gente, olha, de Manacapuru, um grande beijo a todos vocês. A nossa equipe, toda vez que chega lá, é muito bem recebida, eu tenho certeza que o Manacapuru em peso tá agora ligado aqui no magazine, lembrando que nas próximas semanas a gente também vai receber as outras cirandas, viu? Muito obrigada, Alexandre, pela participação aqui com a gente. Quero agradecer também os itens lindos aqui, olha, que estão com a gente, né? Hoje, nesta sexta-feira, dia 5 de agosto. E a gente vai ficando por aqui a você. Um excelente fim de semana. Obrigada mais uma vez, Antônio. Obrigado. Pra você, um excelente fim de semana. Fique com Deus e você fica agora com a Lua Amazonas. Beijo, tchau!